E a dona Dagmar, uma senhora maravilhosa, ô dona Dagmar, 74 anos, aposentada, louca pra ver a sacada da casa dela, do apartamento. É do apartamento? É, do apartamento. A sacada vai ficar linda, maravilhosa, ela faz o orçamento, paga 25 mil reais porque ela quer os vidros. Vai vir a essa toda essa área que vocês estão vendo. A dona Dagmar é isso aí, não quer vento quando tá frio. Então o vento é muito forte ali naquela região, então ela precisou colocar os vidros. Só que estão enrolando a dona Dagmar, Celso. Pois é, pois é. Você tem aí o nome do pessoal, tá aí, você tá com a ficha na mão? Ah, Speedglass. Olha, o nome é sugestivo, só que vocês não são tão rápidos assim. Vamos lá, quero contratar a empresa porque ela vai trazer rapidinho aqui os vidros pra minha casa. Mas na prática demorou demais, quanto tempo já, hein? Quanto tempo que eles estão esperando? O que a dona Dagmar tá esperando? Desde dezembro do ano passado? Desde dezembro. Vamos ver aí a denúncia da Dagmar. Vamos ver. Estou aqui pra fazer uma denúncia sobre essa empresa que eu contratei, chamada Speedglass, pra fazer uma sacada e dois box. Eles até agora estão falando que vêm, mas não vêm, estão me enganando. Eu já paguei R$ 14.300. O motivo que eu te procurei, Celso, é que o meu esposo, ele está com Alzheimer, está alojado na casa do meu filho, esperando eu buscá-lo, né? E eu vi que esse dia ele até teve uma recaída, por causa que ele tá sentindo falta de mim. Celso, eu preciso da tua ajuda, porque eu paguei com muita dificuldade isso. Já não sei mais como fazer, porque eu não encontro ele. Já procurei pelas redes sociais e já vi até outras reclamações. Eu peço a tua ajuda, porque eu paguei com dificuldade R$ 14.300. Como eu posso, eu não tenho outro dinheiro pra fazer essa sacada e esses box. Então, eu só posso contar com você, Celso. Essa empresa Speedglass ficava no Tatuapé. O dono da empresa chama-se Marcelo Hold. Marcelo, é o seguinte, nós esperamos que você cumpra a sua obrigação, né? Aí ele apresentou um tal de Emerson, que diz que era sócio dele, que não era, ninguém sabe. Agora você só paga o preço de custo, falou pra nossa consumidora da Guimar. Não tem essa história, não. Você trata de entregar, porque a gente vai com a polícia atrás de você. Isso é prática de estelionato e afirmação falsa e enganosa. Não é pegar o dinheiro e colocar no bolso e sumir com o dinheiro, não. E não adianta fechar a empresa, porque nós sabemos onde você mora, nós vamos atrás de você. Então, Marcelo Hold, ela vai se mudar, inclusive, ela precisa do vidro na casa dela. O marido dela está com Alzheimer, se eu não me engano, é isso, Alzheimer que ele tem. Ele está, olha a situação, ele vive em cadeira de rodas, ela tem que cuidar dele o tempo todo. Ele não pode tomar friagem, ela precisa desses vidros. Então, Marcelo, cumpra a tua obrigação, conversa, entra em contato com ela aí, para a gente não ter que ir atrás de você e a gente vai voltar para esse caso, tá bom?